Aí, essa semana eu cheguei a falar sobre uma mulher que tinha um sapinho de estimação vivendo no quintal dela e falei que os sapos deveriam ser ótimos pets porque eles são grandes controladores de pragas, animais que realmente podem fazer mal pra gente e os sapos não podem. E aí, dando uma olhada em outros vídeos dela, eu acabei vendo esse vídeo aqui que mostra como esse sapinho é extremamente esperto. A moça do vídeo colocou o nome dele de Jezonel, então vamos nos referir a ele apenas como Jezonel. Bom, naquele momento ali, Jezonel percebeu que estava chovendo e calor, então provavelmente apareceriam muitos insetos. E por já viver naquele território ali, ele sabia que precisava passar por aquela barreira ali, né, aquela grade, pra conseguir chegar num local de alimentação pra ele. Esse local de alimentação é dentro da casa da moça e olha a carinha do Jezonel olhando esse buraquinho que ela deixa aberto pros coelhos dela entrarem e saírem de casa. Jezonel aprendeu que à noite, quando ela liga a luz ali dentro, muitos insetos são atraídos pra lá e ele vai lá se alimentar. Esse vídeo é um excelente exemplo que mostra que alguns animais conseguem ter uma memorização muito boa tratando-se do ambiente onde eles vivem, de locais de alimentação e hidratação. Ou seja, o bicho sabe exatamente o que tem que fazer pra chegar num certo ponto pra comer e também pra se hidratar, por exemplo, quando ele precisa de uma fonte de água. E muita gente não imagina que sapos, por exemplo, conseguem fazer isso. A maioria das pessoas provavelmente acha que eles só ficam vagando por aí aleatoriamente e quando acham uma pocinha d'água ou um alimento, eles comem, mas que não sabem exatamente pra onde estão indo. E esse vídeo aqui mostra que não é verdade, que esses animais realmente conseguem ter essa memorização dentro do seu território pra saber onde fica cada coisa, sua toca, seu local de alimentação, seu local de hidratação. Isso é incrível, cara. Isso é mais um vídeo pra você tirar essa ideia da sua cabeça que os sapos são assustadores, perigosos ou nojentos. Eles são animais como qualquer um outro e ainda por cima, como eu falei, ajudam muito a gente. Quanto mais você conhece sobre os sapos, menos medo deles você tem.